Quero aqui, nesse momento, na condição de governadora, informar que as atividades presenciais no âmbito da educação no Rio Grande do Norte só serão retomadas em 2021. Isso estará normatizado no próximo decreto que irei publicar. Repito, no próximo decreto nós autorizaremos a rede de educação pública do Rio Grande do Norte só retornar às atividades presenciais em 2021. Em 2020, as escolas darão continuidade às atividades não presenciais, aplicando um plano de recuperação das aprendizagens com os estudantes concluintes, intensificando aulões, cursinhos, aulas online, preparatórias para os exames do IFRN e ENEM, por meio televisivo, plataformas digitais, materiais impressos, entre outras. O plano de retomada das atividades dos sistemas estadual e municipais priorizará a preparação das estruturas pedagógicas, físicas e de pessoal das escolas para atender aos protocolos normativos pedagógicos e de biossegurança, assegurando a aprendizagem, a segurança e a proteção dos estudantes e dos profissionais da educação, articulando os anos de 2020 e 2021 na organização curricular. Bom seminário, que Deus nos abençoe e nos ilumine cada vez mais nessa missão tão importante, tão estratégica que é a missão de educar. Bom fórum para vocês, bom debate. Professora, professora, professora...